Estou com o Carlos Marinho, parece-me que é o chip líder atualmente no intervalo do jantar, tem 190 mil fichas. Carlos, o torneio está a correr bastante bem. Está a correr lindamente, é uma prenda de aniversário antecipada, pelo menos até ao momento. Pois é, muitos parabéns, soube há pouco que fazes anos hoje. Exatamente, e então está a correr bem, temos jogado duro, parceiros adversários muito duros, mas tem corrido bem, não tem corrido para o lado mal, houve uma mão especial que custou-me pagar um all-in, mas devido a ser um jogador que estava um bocadinho agradecido o tempo todo, ajudou um pouquinho o impulso a fazer o call, o qual dobrou as minhas fichas, o qual estou muito contente, obviamente. Está bom, muito obrigado, espero bem que te corra bem depois do jantar, bom apetite para o jantar. Por isso, obrigado. Até já. Tchau, tchau.